O que passa é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho Mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do mundo, sou favela, mas meu coração se apaixona por essa cinderela Ela é da zona sul, banhinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho Mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver E eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Prisinho É bom Tua bênção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a onda vai ficar magenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Deixa a bunda lenta Então deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Vai com a bunda lenta Faz o movimento como ela faz E a safadinha aguenta Faz o movimento como ela faz E a safadinha aguenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Desce com a bunda lenta Ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, desce com a bunda lenta O fenômeno dos paredões Nunca deixam, origem na hora nós Tua bênção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a onda vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa eu ver, né? Olha gatinha bonitinha, eu já vou falar pra tu A hora e o momento de você mexer o bumbum Gatinha bonitinha, já vou falar pra tu A hora e... Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia DJ Sofá Senta, fica, rebola sem parar Senta, fica e para lá Senta, fica, rebola sem parar Senta, fica e para lá A morena da bunda lenta Eu vou começar A morena da bunda lenta Eu vou começar Vem cá A morena da bunda lenta Vem cá, vem cá, vem cá Olha, nada muda, cara, você vem com uma bolsa Vem cá, vem cá, vem cá Não, não é todo o paredão Não, não é todo o paredão Meu, a visão aqui é diferente É diferente Não, não é todo o paredão Olha a novinha bonitinha, eu já vou falar pra tu Na hora e o momento de você mexer de um Catinha bonitinha, eu já vou falar pra tu Na hora e o momento de você mexer de um Mas só cantar o pastor, toca Ah, que delícia Vou fazer uma mágica Que vai dessa? Todas as novinhas aqui na frente do paredão Vai ficar viajando Abra a tcheca Abra a tcheca Vou fazer uma mágica Pra essa mina sapeca Abra a tcheca Abra a tcheca Vou fazer uma mágica e viaja Vou fazer uma mágica pra essa mina sapeca Quando eu balanço a vara Elas descem e abro a tcheca Quando eu balanço a vara Elas descem e abro a tcheca Eu disse Abre a tcheca Abra a tcheca Quando eu balanço a vara Elas descem e abro a tcheca Abra a checa, abra a checa quando eu balançar Vai, 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 eu disse Abra a checa, abra a checa quando eu balançar Abra a checa, abra a checa, abra a checa Não confunda Vizinho E aí, caramba Vizinho S.L. Divulgações aqui só toca